Para que serve o aterramento elétrico? A principal função do sistema de aterramento é proteger o usuário e os aparelhos de surtos elétricos como quando ocorre uma descarga elétrica, como um raio. Neste caso, o aterramento transfere essa energia para a terra, evitando prejuízos. Se estiver pensando em fazer qualquer tipo de manutenção na sua rede elétrica, sempre contrate um profissional qualificado. Com energia elétrica, não se brinca. Acesse a nossa loja virtual ou visite uma de nossas lojas. Siga-nos! Até mais!